Olá meus amigos, aqui quem está falando é Jusce Bar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azizia. E como temos por objetivo nesse canal desmascarar falsos líderes, falsos pastores, falsos padres, falsos religiosos. No vídeo de hoje vamos tornar a desmascarar uma certa idiota, uma certa velha aí, que se faz passar por integrante da CCB, Congregação Cristã no Brasil, que por sua vez também se torna uma militante de esquerda. Gente, já gravamos um vídeo sobre ela, um vídeo além de ser denunciador, vamos usar essa expressão, ele também é hilário, né? É um pouco de comédia, porque a mulher pede para passar vergonha. Vamos saber quem é essa falsa cristã da CCB? Fique conosco, eu trago os vídeos e informações completas já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado você que está conosco, já inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo, a casa é sua, obrigado, obrigado pela sua inscrição. Você que não é inscrito ainda, vem para cá, se inscreva, faça parte dessa família. Estamos com os 30 mil inscritos e eu quero muito contar com vocês para alcançarmos essa marca. Nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Gospel, estamos lá diariamente com notícias, informações jornais que é para vocês, link na descrição do vídeo. Também nosso Quai, nosso Instagram, links aqui na descrição, quando você me segue lá eu sigo você de volta. Estamos ainda em local improvisado, como vocês podem ver, por isso estamos gravando poucos vídeos, postando, às vezes um por dia, estamos bem com um pouco de lentidão aqui na postagem devido aos ambientes que estamos, porque estamos em reforma, então não estamos com algumas dificuldades de ambiente. Mas, dentro do possível, vamos normalizando. Prezados, durante muito tempo estamos desmascarando falsos pastores, falsos ministros, falsos religiosos, tudo aquilo que é forço nós estamos denunciando para que as máscaras venham a cair. E tem uma senhora aí, uma velha, que ela se destacou nas redes sociais, principalmente nas redes de vídeos curtos, como o TikTok, Kawaii, enfim, onde ela se apresenta com um véu na cabeça e dizendo ser membro da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Ela é identificada com o nome de Mônica Bispo, onde eles chamam na plataforma ela de Irmã Mônica, e de irmã não tem nada. E o interessante é que essa mulher, ela é extremamente petista, extremamente idolatrada no Lula, se é que ela professa alguma fé, não é cristã e sim política, ela coloca Lula acima de Deus, acima de tudo quanto é coisa, qual que seja sagrada, reverencia a ele, se ajoelhando diante da foto, fazendo rezas, porque aquilo não é oração. Enfim, essa mulher se apresenta nas redes sociais dizendo que estaria orando por Lula e joga praga em Bolsonaro, diz que quer que Bolsonaro seja preso, que bolsonaristas sejam presos e tal. Tem duas situações aí. Bom, que ela é uma falsa cristã, isso é claro, não precisa ser muito inteligente pra entender isso. Eu vou mostrar os vídeos pra vocês, só quero explicar o conteúdo. Ou ela realmente é uma falsa cristã, ou seja, em algum momento foi membro da CCB e deixou de ser, ou ela é uma comediante que incorporou um papel pra ganhar notoriedade nas redes sociais. Eu tenho algumas informações particulares dessa senhora, que na verdade ela defende o movimento do alfabeto, do arco-íris, L, G, B, T, Q, I, A, M, N e tal, pelo fato de que ela também é integrante, ou seja, ela mora com uma outra mulher, ela vive uma união estável com outra mulher, ou seja, ela é do movimento e alega ser também da CCB. Até eu entendo, a CCB não compactua com esse tipo de comportamento, E eu quero mostrar um vídeo pra vocês, aonde, vários vídeos, depois o último, que eu julgo, desmascara ela de uma forma mais, que ela esteja talvez encenando um papel. Vamos ao primeiro vídeo, eu quero mostrar pra vocês, né, o primeiro vídeo, onde ela aparece na manifestação, na concentração de petistas. Ela aparece vestida de vermelho, com o famoso véu da CCB na cabeça, mas parece mais uma Jezabel disfarçada. Olha esse videozinho aí, na sua tela. Que Deus falou na boca dessa irmã e Deus cumpriu para honrar e agora, E Satanás foi envergonhado neste lugar Amém? E ninguém segura ela, meu Deus, olha o saião dela Olha o saião da irmã Mônica, meu Deus Olha o saião, olha o saião da irmã Mônica Olha o saião da Jezabel, né? Então gente, jamais, eu nunca vi um membro da CCB Andando em via pública com o véu O véu, onde se entende, dentro da doutrina da CCB Da congregação que está no Brasil É no momento de oração lá no templo Lá, para orar a Deus, não na rua Então, por si só, isso já faz ela ser uma farsante Ou seja, não corresponder com os costumes da CCB Aí ela atribui a suposta vitória do Lula As orações dela, que ela profetizou, que ela orou E que fez e aconteceu, enfim Uma hipocrisia sem tamanho Parece uma Jezabel, né? Toda pintada, toda rebocada, tal Não que seja errado alguém usar pintura Não sou contra Mas em se tratando de uma religiosa, de uma igreja conservadora Evidentemente que não está relacionada uma coisa com a outra Principalmente o uso do véu em via pública Numa manifestação de esquerdista Onde vocês podem notar em outros vídeos que eu não vou poder mostrar Pessoas até desnudas ali, né? E enfim Outro vídeo dela que me chama a atenção E que faz com que nós notamos a atitude farsante dela Essa aí, onde ela está em um grupo de LGBT O grupo de LGBT Onde ela diz que está defendendo ali E ninguém toca no LGBT dela Olha só o vídeo E ninguém toca na minha LGBT Amém? Amém! Gente, fora de qualquer contexto, né? Fora de qualquer contexto Ou algo que se entenda como cristão Como protestante Como evangélico Enfim, né? A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra Nada contra o movimento Mas que a gente sabe que está fora de qualquer contexto bíblico Existem igrejolas por aí que apoiam o movimento Mas quem é cristão de verdade sabe Que uma coisa não está relacionada à outra Meu respeito a todos eles Como seres humanos Mas dentro de um contexto bíblico É claro que a gente não consegue concordar ou compatuar Então isso novamente mostra mais uma atitude dela E eu procurei saber por que ela defende tanto o grupo, o movimento Bom, primeiro porque ela faz parte, como eu disse Ela vive de uma forma conjugal com uma outra mulher Eu não posso usar a palavra aqui para dizer o que ela é Mas vocês sabem do que se trata E o próprio filho dela é do movimento também É assumido, né? O filho inclusive que é o que grava ali os vídeos dela Vocês querem ver? Bom, eu vou mostrar agora um videozinho onde ela está Descaracterizada, tirada daquele véu O que mostra que talvez seja realmente uma encenação E ela está no meio do grupo ali Agora já vocês viram essa manifestação Mas no outro vídeo Ela está no meio de um grupinho ali Inclusive jantando, comendo, almoçando, sei lá E alguém até usa uma expressão bem própria do grupo Olha só esse vídeo Vem, amor Vem Essa aqui é queijo Nossa, que delícia isso, tá? Ai, bicha Ai, bicha Arrasou, hein, Eduarda Bom, gente, assim, não é que quem é evangélico, quem é cristão Não possa conviver com as pessoas de outra ideia De outro pensamento, de outro comportamento Nada disso Eu tenho, na minha convivência pessoal Pessoas que fazem parte do movimento Onde eu respeito eles, eles me respeitam E a gente tem um respeito mútuo Até aí tudo certo Só que nesse contexto aqui Esse vídeo mostra o envolvimento dela com o grupo Ela não está mostrando a companheira dela aqui Mas mostra o filho, mostra os amigos do filho E todo aquele O que justifica o fato dela defender, né De uma forma bem ativa o movimento E mostra de novo que ela não é membro Ou não representa, pelo menos, a CCB Na verdade, essa velha aí não representa Nenhum tipo de movimento cristão Ela, eu acredito até que se passa Ela faça Tomou posse de uma personagem Por que que eu estou dizendo? Olha esse outro vídeo Onde ela diz Está indo levar a bagagem do Bolsonaro Para que ele saia do Palácio do Planalto Mas no finalzinho do vídeo Tem uma surpresa Ela dá aquela olhadinha sarcástica Para trás E mostra que ela estaria encenando Você duvida? Mostra-se o vídeo E olha o final desse videozinho aí Você está indo para onde com essa mala? Bolsonaro tem até o dia 31 Para sair daquele lugar Para a Janja e o Lula entrar Estão entregando a bagagem dele Para o Rio de Janeiro Meu Deus, a irmã Mônica já está levando A bagagem do Bolsonaro E ninguém segura Vocês viram? Eu vou mostrar de novo É essa parte aí Olha a viradinha que ela dá Como que sorrindo Como que ironizando Como que mostrando Bom, interpretei? Beleza Posso parar? Posso Gente Tirando todos esses vídeos aí Todas essas informações Eu tiro que essa senhora Ou é uma grande farsante Ou é uma grande hipócrita Ou realmente uma grande Ou está interpretando De uma forma muito ruim Muito Muito Amadura Uma personagem Que na verdade Seria uma tal Membro da CCB A verdade é que essa velha Relaxada aí Ela tem que tomar um banho Tem que ir para casa Cuidar da vida Cuidar da casa Lavar um pouco de louça Né? Essa velha aí Que está envergonhando Eu acho que a CCB Deveria se posicionar Eu nunca vi essa velha Ao lado de alguém De algum membro da CCB Dizendo Olha, somos oficiais Ou ela dentro de um culto Já que temos vários vídeos De um culto da CCB Nunca vi ela Em um culto da CCB Participando Nunca vi ela Do lado de um ancião Do lado de um membro da CCB Nunca Vimos ela do lado Do grupo LGBTQI Não sei a do alfabeto aí Mas nunca do lado De realmente um cristão De verdade Ou seja Essa mulher É uma farsante Precisa Realmente Que alguém da CCB Trate do assunto Porque ela está Envergonhando A instituição CCB A igreja Congregação cristã No Brasil A máscara cai Estamos aqui Para desmascarar Essa velha porca Relaxada Eu tenho que usar Esses pejorativos Porque não passa disso Uma pessoa que vai Para as redes sociais Para envergonhar As instituições Seja a CCB Assembleia de Deus Batista Presbiteria Seja o que for Né Realmente Realmente Precisa ser desmascarada E tratar isso Com os rigores Da palavra mesmo Essa velha Vai criar vergonha Na cara Vai tomar um banho Essa fedida Né E vai Realmente parar De fazer Esse besterol Aí Tá certo É ilusão Mocicando Por aqui Mocicando Mas lembra-se Se você agir Com dignidade Pode não Consertar o mundo Mas tenha certeza Na terra Verá uma Mônica Bispo Canária Porca Sem vergonha A menos Meu nome é Jucema Moraes E não esqueço A minha voz E a sua voz E você pode Contar comigo Enquanto no Instagram Estou lá Com mais informações Mais vídeos Sempre novidades Para vocês Link na descrição Do vídeo E você conversa Comigo No direct Vamos indo Mas voltaremos Sempre Ou diariamente Com mais informações Do mundo do gospel Para vocês Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo Rumo aos 30 mil inscritos Tchau, tchau Tchau, tchau